Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Hoje tem este motorhome muito bacana, é uma Iveco, mas é uma van, como vocês podem ver aí, está bem bacana mesmo. E se você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e também deixe um like aqui no vídeo, isso é muito importante para nós, tá bom? E aí está o painel frontal deste veículo, é um veículo micro-ônibus, como vocês viram ali, rodado duplo na traseira, motor Iveco, motor muito bom desses veículos aí. Motorhome mais completo, bem completo mesmo, recentemente repaginado, tudo certinho, né? Motorhome Iveco é um City Class 2003, o ano, né? Turbinado, a casa foi feita no ano de 2021, tá? Então é uma casa bem recente, né? E aí está, pessoal, olha o painel traseiro, tem engate de reboque também. E o interior, bem bacana, os bancos aí em couro, né? Tem ar-condicionado split também na cabine, bem na frente, olha só, um ar bem bacana também. Tem bastante nichos que o pessoal fez aí também nessa parte da frente, ocupando todos os espaços do veículo, né? Então, uma montagem aí bem bonita, a parte interna do veículo também parece ser bem cuidado, bem inteirinho, né? Tem cortinas também ali nessa parte frontal do veículo, já dá uma privacidade também maior aí para você que está na estrada, né? O veículo, então, está aí já, vocês viram a parte de fora, né? Agora vamos ver a parte interna, então tudo certinho já, né? Tudo pronto para você viajar. O veículo também tem três placas solares, tá? Totalizando aí 1020 amperes e mais três baterias estacionárias, 702 amperes, tá? Tem controlador também, carregador, tudo certinho aí para você viajar e curtir. A cozinha, fogão cooktop duas bocas, né? Tem uma pia, uma bancadinha ali, janela também fizeram um acabamento na parede, tudo certinho. A cozinha bem completinha também neste veículo, né? Aí está a parte da sala, então, né? Quando você entra no veículo aí, na casa, um banco sofá, né? Bem grande também, espaçoso, janela bem ampla, tem TV nessa parte também, bastante armários aéreos, né? Um corredor bem legal mesmo deste veículo, né? Tem bastante espaço, olha só, para você ter uma ideia, um ângulo maior, né? Tem até a máquina de lavar roupa logo na entrada, né? À esquerda, então, a cozinha, tem micro-ondas também, né? E à direita ali, esse sofá que a gente viu, né? Tá bom? Armários aéreos, né? Tem criado mudo, janelas com blackout e tela mosquiteira também, painel de controle do aquecedor a diesel. Máquina de lavar louça, máquina lava e seca de roupa de 8 kg, geladeira, frost free, Micro-ondas, torneira, monocomando, né? Tem airfryer também nesse veículo, forno, as tomadas são todas aí, 110 e 220, tá? Então, para você, aí, uma cozinha bem completa mesmo, tem tudo que você precisa, né? Com bastante conforto, com certeza não vai passar trabalho, né? A dinete embutida no sofá, mesa na cozinha, dinete entre os bancos do motorista e do carona, né? Tem um ventiladorzinho ali em cima também, no sofá. O sofá ali, ele vira uma cama de casal, tá, gente? Então, duas pessoas podem dormir aí nessa parte também. E o corredor aí, corredor tudo fechadinho, né? Com as portas, então, tem bastante privacidade. O corredor que dá acesso a esse quarto, o quarto principal, então, né? Da casa, olha, bem espaçoso, né? Tem também armários, tanto nas laterais, no fundo, bastante armários aéreos. Janelas nas duas laterais. Tem também climatizador, bem no centro aí da cama, né? Isso é muito importante, ajuda bastante. O criado-mudo que eu falei ali, né? O pessoal chama ali, mas balcãozinho, né? E também a cama bem espaçosa. As janelas com blackout, tela mosquiteira também. TV, que também está junto já no quarto, né? É uma trama, olha, bem completo mesmo, né? Bem bacana. O quarto espaçoso, com bastante armários, né? Os armários aí com bastante espaço aí pra você guardar as coisas. É um veículo aí pronto para viajar, tá? Já, já vou passar pra vocês o valor. O contato eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Se você, então, tem interesse, já pode falar diretamente com o contato que eu vou deixar aqui embaixo. O banheiro é vaso, não é porta-a-porta. Também tem uma janelinha no banheiro com blackout, tela mosquiteira. Tem o espelho ali ao fundo também. Uma bancadinha com a torneira, a pia, bastante armários também. Box do banheiro, separada, né? Como a gente já pode visualizar ali. O chuveiro, tudo certinho aí neste veículo. Vou deixar, então, o contato na descrição. E junto na descrição, vou deixar um guia completo. Se você quiser ganhar uma grana extra, né? O guia eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo pra vocês, tá? Uma aula gratuita, né? Pra você poder ganhar uma grana extra. E também um guia pra você que está pensando em construir um motorhome, né? Eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo pra vocês, tá? Então, vou deixar tudo aqui embaixo. Olha o vídeo com calma. Aí, depois, vai lá na descrição e dá uma olhadinha lá também. E o valor, então, já vai aparecer aí na tela pra você. 360 mil reais. Essa é a pedida, então, pra este veículo, né? Vocês viram que é bem completo, né? Tem tudo, realmente, olha. Prontinho aí pra viajar. Tem as caixas d'água também, né? Local pra guardar as mangueiras do esgoto, bombas d'água. Tem tudo aí certinho pra você viajar com este veículo. A cama, o tamanho que eu não havia mencionado é 1,93 por 1,64. A cama do quarto lá, né? Então, bem grande também. É uma cama bem espaçosa. Como eu falei, é um veículo bem montadinho, né? Uma casa muito bonita mesmo, bem espaçosa, tá bom? Se você, então, gostou do veículo ou da casa em si, né? Deixe um comentário aqui embaixo se você gostou. E também do valor, se está justo para este projeto, tá? Deixe a sua opinião aqui embaixo pra gente saber também. É muito importante, tá bom, gente? Um grande abraço aí pra vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau.